E aí, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite, e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela? Não. Super SUV da nossa BYD, esse carro é 100% elétrico, tem 4 metros e 45 centímetros de comprimento, quase 4,45. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados, despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão, telefone 31-3462-5792. Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, você pode seguir a gente nas redes sociais. Velocidade Sem Limite BH, no Instagram, no YouTube. Isso, faz isso, segue a gente lá. Ah, o meu é a Mauri Gonçalves Band, só você seguir lá, tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui, combinado? Vamos acompanhar a primeira matéria no Velocidade Sem Limite, vai! Campeonato Mineiro de Kart 2023, no oferecimento da nossa Arflam, hidráulica industrial. Oeste, mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Adriano Giuliani, que venceu a sua primeira no Brasileiro, e ao nosso querido Ronald, obrigado pela força. Líder, vá lá visitar, Líder, seu concessionário Chevrolet BH, vá lá conhecer o grande Bolt, o carro elétrico. É, TS Sports, para você que precisa de material aí, de sapatilha, macacão, tudo que você precisar, para você que é piloto. Obrigado, Tiara. Obrigado também ao grande Ricardinho, que está fazendo o Experience Day, o Experience Day, um dos dias 25 e 26, no Megaspace, para você que quer ser piloto. Fica ligado aí. 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 Vamos pôr o comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais emoções para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos? Aprendeu, né? Voltamos, Jan! Na Sonha Acessórios você vai encontrar equipamento de som, equipamento de segurança Fireball, equipamento multimídia diverso, som vintage, equipamento Rela, exclusividade para seu Mercedes, para seu Ford, LED para linha de mineração, linha fora de estrada, tudo isso na SonhaAcessórios.com. Vem pra cá. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É Velocidade Sem Limite BH. O meu é Amaury Gonçalves Band no Instagram. Combinado? Amaury com a infra, por favor, tá? Vamos lá então acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Legal, pessoal. Amigos do Velocidade Sem Limite na nossa rede Bandeirantes Televisão, estamos aqui na BYD. Mestre Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Lucas é um cara simpaticíssimo. Quero agradecer a Luciana também, todo mundo aqui da nossa BYD aqui na Barão. Eu estou tomando uma aula, né? Eu já andei alguns carros elétricos, estou tomando uma aula aqui do Super BYD. Ele tem um negócio muito legal, que essa tela daqui a pouco ela vai girar. Gira a tela aí, Lucas, só para a gente mostrar para o pessoal. Olha que coisa incrível, ó. Ela já vai girando e já fica na posição vertical. Agora sim. Você repartiu a tela. É, é. Está vendo? Ela reparte também e fica um autonomia de tela. Tipo um telefone Android? Isso, tipo telefone Android. Aí eu vou ter duas telas, uma para você e uma para o motorista usar simultaneamente. Ah, legal. Aí aqui a gente pode voltar. Só apertar ali e voltar para a tela normal. Volta para a tela normal. Tem um negócio muito legal aqui, que é o comando de voz. Quer ver? Deixa eu ficar do meu lado aqui, que talvez ele mostre aqui. Hi-B-O-I-D, open window. Então está aí, ele já abriu a minha janela do lado de cá. É, só lembrando que os comandos estão todos em inglês. E você manda para a tela e vai aparecer ali em cima, ó. Hi-B-O-I-D, close the window. Close the window escrito lá. E o vídeo acabou de fechar aqui. Lucas, quais outros pontos que a gente pode falar desse carro? Olha, nós temos um ponto bem interessante, que eu acho bacana falar. É referente à regeneração do veículo. Você tem os modos de regeneração. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tem o alto e o padrão. Ou seja, é o standard e o high. O high, ele vai segurar mais o carro para você. Você vai usar menos o freio. Ou seja, você vai ter, de certa forma, também uma economia nas lonas de freio. Porque você não vai estar usando o freio. Quando você estiver descendo na ladeira ou parado em algum local, o carro vai transformar a energia mecânica em energia elétrica para a bateria. Top. E se a gente quiser, por exemplo, baixar o som todo do rádio? Abaixa no volante? Você consegue abaixar no volante. Isso. Ou aqui também, caso o passageiro esteja... Vamos deixar ele todo baixo, que fica melhor para a gente poder conversar aqui dentro do carro. Aqui ele está me dando que a gente está com 74% de bateria. 74% e faz 355 quilômetros. Com esse 74%. Essa é a minha pergunta. A média dentro da cidade desse carro, Lucas? Sobrando, sobrando. Tranquilo. A média dentro da cidade, eu coloco aí 450 por conta da regeneração. Média dentro da cidade. Na estrada? Faz mais se você usar menos o acelerador e pisar menos. Na estrada? Na estrada esse carro vai fazer em torno de 300, 350 quilômetros. Depende de como você vai andar. Se você pisar mais, automaticamente o carro vai gastar mais. Se você pisar menos, o carro vai gastar menos. E aí a gente puxa para o modo eco. E aí a gente coloca aqui os modos de direção, normal, eco, esporte e o eco. O eco vai ser o modo mais econômico do carro. Cara, quando você está no eco e está no alto, é o modo mais econômico desse carro. Mais econômico que esse carro tem. Então está aí. Mais alguma curiosidade para a gente poder mostrar para o nosso telespectador? Bom, vamos lá. A gente tem uma câmera aqui de 360 graus e essa é o modo 3D da câmera. Você consegue ver o carro em tempo real. Tirando do modo 3D, a gente vai usar aqui os 360 graus. Frente, atrás, laterais. Lembrando que quando a gente dá seta, o carro automaticamente ele já vai para o lado da câmera lateral, direita ou esquerda. Para onde você dá seta, ele vai te mostrar. Legal. É bem interessante isso. E ele tem o detector de ponto cego, né? Tem o detector de ponto cego. Pessoal, olha só que legal. Para você que é músico aí, olha. É um contrabaixo. É um contrabaixo mesmo. Dá para tocar legal. Uma apresentação bem rápida para vocês. Para vocês poderem conhecer um pouco. O BYD. Yuan, o carro 100% elétrico da BYD, que é em Belo Horizonte, é representado pela Gol Green. A Gol Green que é do grupo da Osaka. Falou Toyota, falou Osaka. Então você vai lembrar aí. Olha que espetáculo esse carro. Claro que a gente está num local com um visual privilegiado, né? Igual esse aqui, você não vai achar não. Fala sério. Olha isso. BYD Yuan. É o SUV super fantástico da BYD. A BYD é uma empresa chinesa e que está crescendo muito aqui no Brasil com o volume de vendas alto dos seus carros. Super SUV da nossa BYD. Esse carro é 100% elétrico. Tem 4 metros e 45 centímetros de comprimento. Quase 4,46. Uma largura de 1,88. A distância entre eixos, o que determina o espaço interno, que é muito bom, vou mostrar para vocês. 2,72. Uma altura de 1,61. Um porta-malas de 440 litros, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Carro pesa 1.700 quilos. Carro elétrico pesa muito, né? Por causa da bateria, né? Altura mínima do solo de 17,5 centímetros. Você está acompanhando aí, ó. Você tem uma área frontal ali. O carro é maravilhoso, né? Você tem uma área frontal ali. Essa cor ficou linda. Um desempenho de 160 km por hora de velocidade máxima. Não é muito do carro elétrico. Tem muita velocidade final, né? Ele tem, é... Tipo, um torque impressionante, né? O que manda muito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ali a parte onde fica o motor elétrico. Não dá para ver ele, né? Espaço interno, super confortável. Vai bem em 5 pessoas. Então, vamos lá. Olha, quero te falar da Frecar. Som e acessórios automotivo. Desde 1989, levando aos seus clientes qualidade, conforto e agilidade na execução dos serviços. Pioneira na instalação de trava carneiro Protecar, que é referência em segurança automotiva. O melhor engate para o seu carro você encontra na Frecar. Rebox União, com os melhores preços e segurança na hora da instalação. Para multimídias de última geração e com sistema inovador, trabalhamos com a marca Cronos. Diversos tamanhos e modelos específicos. Com sistema Android CarPlay. E aqui na Frecar, som e acessórios automotivos, você encontra também estética automotiva, polimento, cristalização de pintura, limpeza de bancos e muito mais. Além disso, equipamos o seu carro com insufilme de alta qualidade, alarmes de várias marcas, lâmpadas de LED com um ano de garantia e muito mais. Estamos com duas unidades, situadas com fácil acesso na Avenida Cristiano Machado, sentido centro e sentido bairro. Frecar. Som e acessórios automotivo. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, tô indo embora, hein? Já fui. Tchau! Você acha que o carro já é no estoque?